O curso é uma iniciativa desta estudante de psicologia. Ela percebeu em sua experiência na área que muitas mulheres não sabem o que fazer quando ficam grávidas. Então, decidiu criar um lugar onde elas possam tirar dúvidas e trocar experiências. Elas vão trazer os temas dela para trabalhar aqui em comum acordo e cada uma vai aprendendo com a outra. E dentro desses encontros, nós vamos convidar pessoas para trabalhar os temas que elas mesmas trazem. Por exemplo, a nutricionista falar da alimentação, também a enfermeira para falar da prevenção, a saúde bucal também para falar a primeira dentição do bebê e da própria gestante mesmo pelo cuidado dela. Nos encontros realizados na Casa da Fraternidade de Araranguá, além de serem esclarecidos os temas sobre a saúde da mulher, também vão ser trabalhados métodos para melhorar a autoestima durante a gestação. Mesmo algumas que já são mães, sempre falta algum conhecimento. Porque, na verdade, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa nova, ou até mesmo alguma coisa que passou durante a primeira gestação, a segunda, tendo mais conhecimento, fica até, vamos dizer assim, melhor de abrandar outros conhecimentos na gestação. São conhecimentos fundamentais para que o bebê tenha uma boa saúde, para que o parto seja bem sucedido. Com certeza, e além disso, a gestante tendo a autoestima mais elevada, sem o medo, sem a insegurança do parto, vai levar a uma gestação mais saudável. Para as mamães de primeira viagem, o curso é a oportunidade de aprender com as experiências de quem já tem filhos. É o caso da Kívia. Ela sempre sonhou em ser mãe. E agora que surgiu a oportunidade, quer aprender qual a melhor forma de se portar psicologicamente para ter uma gravidez saudável. Como é a minha primeira gestação, é algo planejado. Eu gostaria, sempre quis muito ser mãe. Então, a gente sempre escuta conselhos das pessoas mais velhas. Mas nada como a gente mesmo ser a mãe. E, para mim, esse cursinho vai ser bem importante para a gente poder aprender bastante. Eu leio bastante, procurei livro, internet, mas sempre fico com uma dúvida. E tu acha, então, que o curso vai te ajudar bastante? Estás colocando bastante expectativa aqui? Eu estou com bastante expectativa. Eu acho que vai ser bem legal, até porque a gente vai ter vários tipos de atendimentos, né? Tanto assim, desde saúde, né? Ter noções também de cuidados com o bebê, cuidados com a própria gestante. Então, acho que vai ser bem legal. Até também pela convivência com outras gestantes. Porque a maioria também são mães já de outros filhos, né? Então, acho que vai ser bem legal essa experiência. E conhecimento nunca é demais. Mas a Tainara já está quase concluindo a segunda gestação e disse que ainda tem muito a aprender. Quando ela ficou grávida do primeiro filho, também participou de um curso parecido com este. E afirmou que os aprendizados fizeram toda a diferença. Fez bastante diferença, porque ali a gente vai aprender como conviver com o bebê, né? Porque a gente, na primeira gestação, a gente não tem noção de como é que é. Ali a gente vai aprender, a gente vai ter experiência, né? Com as outras, como fazer para cuidar do seu filho, né? Seu bebê. E agora, na segunda gestação também, vamos continuar no curso? Está se colocando bastante expectativa para aprender ainda mais? Sim, aqui eu vou aprender um pouco mais do que eu já aprendi antes, né? Aqui eu vou ter um pouco mais de experiência a mais para poder passar para o meu bebê. São aceitas no grupo todos os tipos de gestantes, desde aquelas que estão iniciando, até as mulheres que já estão nas últimas semanas. O curso é gratuito e para participar é bem simples. É só vir na casa da fraternidade, das 8h às 5h da tarde e se inscrever com a menina ali na recepção e se inscrever para o grupo. E esse grupo funciona a cada 15 dias e cada dia do encontro tem uma abordagem, né? Uma maneira de ela se sentir acolhida e aprendizagem mesmo, né? Para ela melhorar cada vez mais o conhecimento da gestação, o momento que ela ganha esse bebê, né? Para a família, levar esse conhecimento para a família também e para ela própria, né? No momento que essa gestante comparece aos encontros, que são 15 anais, elas recebem um kit da casa da fraternidade, um kit e um enxovol completo do bebê, né? E não importa o mês da gestação dessa gestante, se ela vier na casa, ela vai ser acolhida da mesma forma, né? Se ela estiver no sexto, no sétimo, no oitavo ou quase ganhando o bebê, ela venha, ela estará sendo acolhida da mesma forma.